Estamos prontos aqui, preparando, na verdade, né, pra, deixa eu ver, tá tudo certo, funcionando, PCzinha tá ligado aqui e pronto pra trabalhar, né, fazer o backstage aqui, gravar a voz do, vem cá, John, chega aí, John. Do gato. É, do gato. Encosta aqui, musguinha, tá te vendo no escuro, né? Eu sei que eu sou preto, mas dá pra não ver, né? Estamos aqui pra gravar o, né, a voz do John, é um pagode que, caramba, eu achei muito massa, deu um certo trabalho, mas isso é comum, né, quando o produtor ama, ama, ama as músicas trabalhosas, e essa aqui deu um trabalhinho. Então tá, nós vamos organizar, colocar a voz do John de acordo com a música dele, tá ligado? É isso aí, vamos nessa, vamos gravar o backstage. A gente se completa, é algo perfeito Mesmo estando longe, estarei por perto Um abraço, a verdade, uma conversa boa John, vamos fazer um teste sem o difusor, só pra ver o negócio. Um abraço, um abraço, a verdade, uma conversa boa Aia, aia, aia Aia, aia Aia, aia Aia, aia, aia Aia, aia Aia, aia, aia Obrigado.